Olá pessoas, estou aqui com a Dona Márcia. Eu sou a mãe da Olá Pessoas. E conforme prometido, vamos fazer uma receita e a gente vai ensinar hoje a fazer uma sobremesa. Eu acho que vai ter ceia de Natal agora, aí você quer comer um doce? Não, mas é pra qualquer momento. Não, é pra qualquer momento, mas tá numa ceia de Natal. Você quer comer um doce? Combina. Ano novo. Ano novo. Todo mundo comendo um bolo, quer comer alguma coisa? Temos uma receita de um doce pra você. Mami que vai ensinar porque eu não tenho ideia como é que faz. Bom, o que vai precisar, Mami? Fala de tudo, mostra tudo o que vai precisar. Um papai, quer dizer, um não. Quantos você for fazer? Aqui é pouquinho e é um só. Molico, olha a propaganda. Não, a gente não tá recebendo nada. É em pó, gente, tá? Leite desnatado em pó. E gelo. Gelo. Bom, o que fazemos primeiro? Vamos cortar o papai? No meio, normal. É, sem o dedo. Pronto, cortamos o papai. Vamos tirar os carocinhos do papai. É, gente, sem o caroço, então... A gente vai usar o ninja, mas vocês podem usar um liquidificador menos poçante. Menos poçante. Lembrando que vai gelo, então tem que ser um liquidificador que quebra o gelo. Pronto, aí abre o liquidificador. Aí você põe no liquidificador. Ele tá posto certinho? Tá. Importante. Vamos pôr papai dentro do liquidificador. Porque vocês sabem, né? O verdadeiro creme de papai vai sorvete. E sorvete não é uma coisa... Light. Nada light. Então essa é uma adaptação. Então, você que gosta muito de creme de papai, que nem eu, está aqui a receita pra substituição. Se você não tiver papai em casa, há uma dica. O que que pode fazer? Pode usar uma mão formosa. Ele tem que estar bem madurinho, tá? Quem me deu essa receita foi minha super amiga Mosa. Ela tem que sair. Todo mundo tem que saber. Não foi a cria da Márcia, essa. Não fui eu que inventei, não. Aí depois do papo, o que que vai, mãe? Vamos pôr o gelo. O gelo. É tudo meio a olho, tá, gente? Vocês vão calculando assim, sei lá. Eu pus um papai normal, vamos pôr. Porque o leite precisa dissolver na água, né? Então vai dissolver aqui. Põe umas quatro pedras de gelo e a gente vai... Então, gente, a ideia, se você não tem o que a mãe falou, é dissolver o leite em pó. Por isso você precisa do gelo. Porque o gelo vai triturar, vai virar água e vai dissolver o leite em pó. Minha mãe fugiu. Com falta de colheres aqui no estúdio. Voltou! Voltou. Ana Maria Braga voltou. Agora, duas colheres de sopa de molico em pó. Cheias. Ou se você tiver algum outro leite desnatado em pó, existe algum outro leite desnatado em pó? Acho que existe, Glória, sei lá. Você usa o que você quiser, a gente usa molico pra ficar bom. Então é o que a gente indica. Agora eu vou pegar um adoçante também, que é bom pôr umas gotinhas depois. Aí fica um pouco mais docinho. Então a gente vai pegar o adoçante. Vamos fechar. Peraí, bate aí. Ai. Ai. Fechou. Ai, agora bate. Vamos ligar. Tá bom? Peraí, deixa eu averiguar. Abre aí. Tá tão rápido esse liquidificador, gente. O ninja é ninja. É ninja. Peraí. Eu vou ter que provar. Será que já bateu? Ela está com um pozinho branco. Já bateu? E ainda está com gelinho. Está muito bom. Fiz umas oito gotinhas de adoçante pra ficar um pouco mais docinho. A receita original não tinha adoçante. Aí você vê como você gosta mais. E o papai já é doce. E você bate até a quantidade do gelo. Aqui está com pedacinhos de gelo. Se você prefere 100 pedacinhos de gelo, você bate mais, né? Dá mais um só um pouquinho. Pra ficar com menos pedacinho de gelo. Agora vamos de novo. Está pronto, gente. Olha que dificuldade. Vamos pôr agora. Se eu conseguir fazer, qualquer um consegue. A gente vai mostrar pra vocês a consistência que fica mais ou menos. Vamos lá. Peraí. Não pode, minha filha. Peraí, peraí, peraí. Aí agora a gente vai experimentar. Calma, toma. Peraí. Merece o gelo? Maravilhoso. Mas está bom. Está com pedacinho de gelo. Pra quem gosta, eu prefiro. Você gostou? Eu gosto. Eu gosto de gelo, então... Nossa, está bom mesmo. Está muito bom. Uma delícia. Gente, prós e contras. Prós é que é fácil de fazer. Pra quem gosta de creme de papai, é uma ótima substituição. E o contra é, você não pode guardar essa receita, gente. Então, essa não é uma receita que você vai fazer e vai guardar pra comer. Você tem que fazer na hora. Né, mano? Porque o creme de papai original, que é com sorvete, você pode deixar na geladeira. Esse, se deixar na geladeira, ele desanda todo. Então, tem que fazer e comer. Já faz uma quantidade que vai ser consumida toda. Então, vocês viram, papai é mais ou menos desse tamanho, deu dois potinhos pra duas pessoas. Então, se você vai fazer pra mais gente, você faz com mais papai, mais gelo, mais leite. Então, é isso, pessoas. Tchau, mãe das pessoas. Então, é isso. A gente vai fazer outras receitas ainda. Essa foi só a primeira. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Temos outra. A próxima vai ser milkshake. Parecido com o do McDonald's. Não, milkshake não. É sorvete do McDonald's de molico. Sorvete. Maravilhoso. Receita maravilhosa também. A gente vai mostrar pra vocês. Essa eu que inventei, tá? Tchau, tchau.